Meus amigos do Tufo e de todo o Brasil, venha pra cá pro Pico, na cidade mais alta do estado de Ceará, segundo de meio da cidade de Montes e Otagosa, festa linda começa amanhã. Venha curtir conosco, cantão por cá, meus amigão! É claro que também doeu, no lugar do eu te amo, ouvi da sua boca, caminho dizendo adeus. Sem contar o medo que tem, de não amar ninguém, nem de ficar bem, de que nem é mais bem. Achei que a corrente amou, poderia superar-se de vez, Achei que o meu mundo acabou, mas eu só achei esquecer você. Não deu trabalho nenhum, foi um beijo, um namoro, uma massa, o verdade acabou. Foi papum, foi papum, e o jogo virou, papum, a oração superou, papum.